Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo Campeão derali, lenda derali, picape SUV vai na terra sem choro nem vela Lancia Stratos 1973 Com motor V6 2.4 da família Dino Da Ferrari, motor Ferrari, motor central e tração traseira Gera 23 kgfm a 4.000 rpm e 188 cv a 7.000 rpm A pista é Toscana Sinta o ronco do V6 Ferrari Ó, power slide que deu Olha a rabiada que deu, aliás power slide que deu Na terra é bom dar um belo power slide Confesso que um cara transforma apenas a traseira até que suspendeu os power slides dele Como vocês sabem ele tem visão interna Motor com duplo comando de volta, um cabeçote acionado por correr adentado Motor de origem Ferrari Ele foi tricampeão de rari, 74, 75, 76 Assim tá o ronco do motor Ferrari Motor V6 Ferrari Um carro com motor Ferrari já tem tudo pra se tornar uma lenda Imagina com um tricampeato de rari nas costas Aí a escalada de lenda estoura Olha a rabiada que deu Olha a rabiada que deu Olha a rabiada que deu Claro, só de tração do traseiro é complicado Deixei o ronco Ferrari pra vocês, motor Ferrari Motor V6 de origem Ferrari É o mesmo da Ferrari Dino Por curiosidade Só que um pouco menos de potência Mas mesmo assim É as mesmas fixificações Já levantando poeira Os quase 190 cavalos 188 pra ser mais preciso Arrabiada A rabiada A gente dá uma cortadinha de grama Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau